O presidente Lula participa de uma das maiores procissões do Sírio de Nazaré e faz um agradecimento especial. O presidente Lula está em Belém, no Pará, onde participa, neste sábado, da Romaria Fluvial do Sírio de Nazaré. O evento é uma das maiores festas religiosas do mundo e é realizado todos os anos em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia, atraindo milhares de fiéis. Mas, ontem, durante uma cerimônia de entrega de ônibus escolares no Ceará, Lula se emocionou ao dizer que iria ao Sírio para agradecer por estar vivo após um problema no avião presidencial que o trazia do México na semana passada. Eu queria dizer para vocês que eu estou indo, eu estou indo para o Sírio de Nazaré, porque eu não sei se vocês acompanharam. A semana passada eu fiquei quatro horas e meia dentro de um avião e que a gente não sabia se o avião ia cair ou não. A gente não sabia, o motor estava estragado e nós ficamos quatro horas e meia dentro do avião, rezando e pedindo a Deus para que nos trouxesse com vida. No ano passado, o presidente já havia manifestado interesse em participar do Sírio de Nazaré, mas após passar por uma cirurgia no quadril na mesma época, ficou impedido de participar da festa religiosa. O evento é realizado sempre no mês de outubro e dura cerca de 15 dias com uma série de procissões, missas e vigílias. De Brasília, Gabriel Máximo.